Ego tem muito mundo, Ego É esse, será? É esse É esse daqui E hoje a gente vai aqui Na nossa série de Crafts de Minha Parte 5 Eu também vou fazer vídeo de Sonic Forces Lá da enquete que eu fiz Tá, bora Fiz algumas mudanças Aqui na nossa vila Vila da série A gente vai fazer uma trollagem Aqui pra um aldeão Nessa trollagem a gente vai precisar de Algum bloco provisório Aqui pedregulho Trilho Opa, arco não Trilho detector Dinamite Dinamite O que mais? E pedra luminosa Tudo pronto Vamos começar Eu acho que eu vou usar essa caverna aqui Que eu já achei Olha o que a gente vai fazer A gente vai botar Vários trilhos Aqui Sai galinha, sai Deixa eu fazer a construção Aqui Aí o trilho vai descendo Tá Aí vai continuar por aqui Boca sacada Essa caverna é bem longa Ó Aqui é o fim da linha Já que aqui é o fim da linha Opa, a gente esqueceu de uma coisa Peraí, só vou dar um corte que eu vou Fazer xixi rapidinho Tá Voltamos aqui galera Já fizemos aqui xixi Agora O bloco que a gente tava precisando Não era bloco Era um ovo de aldeão Aí ficou de noite Não É que só acabou Minha visão noturna Botar só uma pedra Uma pedra luminosa Era pra essas pedras luminosas Pra iluminar aqui o lugar Tá A gente vai descer aqui Esses trilhos Caraca Tamo quase chegando É aqui, mano Aqui Tá Acho que a gente tem que botar trilho da Tik Tok Pronto Essa aqui é a melhor trollagem do mundo Tá Tem vários trilhos aqui Quando ficar de noite A gente vai finalizar o vídeo, né É sempre assim Nossa série de crafting Nossa casa tá bem ali Tá E agora A gente vai botar um trilho elétrico Trilho elétrico Pra ele ir mais rápido E tochas de redstone Para Não Isso aqui é uma tocha normal Opa, o WhatsApp Me atrapalha Eu quero fazer só o meu vídeo De série de crafting Tá Aqui retativo Opa, não é isso Isso aí Tá Agora a gente vai pegar aqui O nosso bloco televisório Que era o pedregulho Cara, essa vai ser uma trollagem muito boa Nessa série de crafting Ah, deixa o like No vídeo Aqui Se inscreva no No meu No meu No meu No meu O mesmo canal É Ativo o O sininho aí Pra não perder nenhum vídeo meu Eu só trago um vídeo bacana Aqui Não Não, não, não Deu Não Deu Vai pra lá agora Ah, ele já entrou Dois já entraram Então eu vou ter que matar um aqui Rápido Senão vai ficar de noite A gente vai ter que finalizar o vídeo Matei já Opa Esqueci do carrinho Opa Botei bloco Égua Já botei aqui Tá, ele já foi Toma Toma Vai morrer Vai morrer Vai morrer É igual Ele não morreu Pô carinha Vou explodir Ele agora Pra finalizar o vídeo Morreu já Tá, gente Já tá de noite Bora Agora Tá, gente Vai finalizar o seu vídeo Aqui Tá Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do nosso Parte 5 Da série de Craftsman É Deixa o like Se inscreva no canal E é tipo o seguinte Adeus pessoal Até Até no próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.